A New York Auto Show, que começa neste fim de semana, é a mais antiga feira de automóveis dos Estados Unidos. Montadoras vão expor aqui as novidades do setor para este ano. E tem gente muito curiosa para ver a cara nova de velhos conhecidos. O novo Ford Fusion tem um design totalmente novo, por isso tem uma postura atlética, proeminente, muitas mudanças por dentro e por fora. Quem vier vai se surpreender, nós queríamos trazer um carro que as pessoas se orgulhassem de ter, que pudesse passar uma grande energia. Essa é apenas uma das tantas novidades. A New York Auto Show tem uma sessão exclusiva de picapes. A feira vai mostrar também o futuro com os conceitos inéditos. Os modelos que estão prestes a entrar no mercado americano. A Auto Show oferece ainda 100 eventos especiais, todos relacionados ao automobilismo, desde conferências até fóruns, simpósios, competições e cerimônias de premiação. Obrigado. A protetida.